Ah! É o pânico dos fluxos Menor 7 na produção Terror dos baile porra Terror dos baile porra Terror dos baile porra Esse é o DJ com o lobo Hoje, hoje eu tô de geek Hoje, hoje eu tô de geek Ela quer dar com menos chave Ela quer dar com menos chique Hoje, hoje eu tô de geek Hoje, hoje eu tô de geek Ela quer dar com menos chave Ela quer dar com menos chave Hoje, hoje eu tô de geek Hoje, hoje eu tô de kick Ela é queda com pena chave Sem massagem, sem dó, sem massagem Vai, vai Sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor Vai, 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 vai Sarra no menor Vai, 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 vai Sarra no menor Ela é queda com pena chave Ela é queda com pena chique Ela é queda com pena chique Vai, Sarra no menor Ela é queda com pena chique Ela é queda com pena chique Ela é queda com pena chique Sarra no menor Tônico dos fluxos, só o H1 atualizado Menor 7 na produção, terror no baile porra Esse é o Disney Colombo